Nossa, espero encarecidamente que eu esteja boa. Vocês acreditam que é a primeira vez que eu uso essa blusa? E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, eu trouxe as séries que eu quero ler em 2022. Eu vi muita gente fazendo isso, que já colocou livros na meta de leitura de 2022, e eu já coloquei também. Mas hoje, especificamente, eu quis falar das séries que eu quero ler, porque tem muitas. Tem muitas, e algumas que eu quero terminar em 2022, porque eu comecei em 2021 e não terminei ainda. Vou ler todas essas em 2022? Tem umas que eu tenho certeza que eu vou ler, e tem outras que eu vou deixar assim... Ah, se Deus permitir, eu vou ler, entendeu? Então já deixa o seu like nesse vídeo, que isso me ajuda muito. Se inscreve no canal também, ativa o sininho de notificação pra receber sempre as minhas postagens. Os links dos livros que eu vou falar aqui vão estar na descrição pra vocês. Usem o link, apoiem o canal, é um link comissionado. Então sempre que você faz uma compra com o meu link, eu recebo uma comissão por isso. Mas não alterem nada o preço do produto pra você. Então você apoia o canal dessa maneira. As minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, e bora pro vídeo de hoje. Bom, eu já falei alguns dos livros que eu quero ler em 2022, no vídeo de metas que eu fiz. Mas hoje a gente vai falar das seis, ou seja, mais de um livro. E em alguns casos, bem mais de um livro. Porque, ó, a primeira série que eu quero ler em 2022, que inclusive eu já comecei, é Trono de Vidro. Eu já tô lendo o primeiro livro, tô bem no comecinho, mas já está no processo. Vou fazer vlog de leitura de todos os livros, e com spoilers, inclusive. Depois quero falar de todos os livros, um vídeo longo e tudo mais. Mas essa série já está acontecendo, eu já vou ler. É uma série concreta, assim. Vai acontecer em 2022. E a próxima que eu quero ler é Percy Jackson. Porque eu tenho o primeiro livro aqui, e muita gente me pede pra eu ler essa série. E é uma das que, assim, eu não li quando eu era adolescente. Porque na minha época de adolescente, assim, tava muito famoso Jogos Vorazes, Percy Jackson, Divergente, Maisie Runner começou a ficar uma época. Harry Potter também era bem famoso na minha época. Eu li Jogos Vorazes e Divergente na época, e Maisie Runner. Mas eu não li Percy Jackson. E eu fui ler O Herói do Olimpo antes de Percy Jackson. Só tinha assistido os filmes, mas todo mundo fala que os filmes não tem nada a ver com a série de livros. É uma série que eu pretendo ler em 2022. Eu tenho só o primeiro livro. Mas há boatos, que eu tô contando com esse boato, na verdade, que o meu Papai Noel, ele deu uma atrasada, entendeu? E aí o meu presente do Papai Noel, há boatos de que seja a série do Percy Jackson. Há boatos. Que eu tô contando com esse boato, inclusive. Então eu acho que eu vou ganhar os livros. Mas se eu não ganhar, eu vou ter que acabar comprando, porque eu quero ler essa série esse ano. É tipo uma meta, assim, de vida. Tem mais uma que é certeza que eu vou ler. Mais duas. A outra que eu tenho certeza que eu vou ler é As Crônicas Lunares, da Marissa Mayer. Que, inclusive, tá aqui todas. Deixa eu ver se eu ver aqui, ó. Elas estão aqui, junto com os livros da Roco que eu ganhei. Porque eu já pedi os três primeiros livros pra Roco, nessa parceria que a gente tem. E eu vou pedir o resto dos livros também. Assim eu consigo ler essas Crônicas Lunares, que eu tô muito ansiosa pra conhecer. E eu quero fazer bastante conteúdo sobre isso também. Relacionado à Disney, né? Porque a gente sabe que são sobre as princesas, né? E tem, querendo ou não, uma conexão com a Disney. Então, e a outra série que eu quero ler é A Pequena Livraria dos Corações Solitários. É tipo de romance, assim. Ele tá aqui em cima. Eu tenho os quatro livros da série. Eu quero muito ler, porque eu já ganhei esse livro em 2019, se eu não me engano. E eu ainda não li. Eles estão no saquinho ainda, só pra vocês serem melhores. Então, essas são as quatro séries que eu tenho certeza absoluta que eu vou ler esse ano. Fora as séries que eu quero terminar. Mas, enfim. Ai, gente. Aí, as séries que eu quero terminar, que eu comecei em 2021, ou 2020. Que é Eragon. Eu preciso ler o último, que tá aqui, ó. Herança. E o de contos. Eu preciso ler esses dois pra terminar a série. Porque eu já li os três primeiros. Eu quero terminar esse ano também. Vai dar super certo que é só um livro. Ou o outro, pequenininho e tudo mais. E a outra que eu quero terminar esse ano também é Casa de Céu e Sopro. Que é o segundo livro que vai lançar ainda, de Crescente City. O primeiro lançou em 2020. Eu li assim que saiu. E o segundo livro vai sair agora, em fevereiro. Eu já comprei. Mas eu sei que ela não vai terminar no segundo. Provavelmente vai ter um terceiro. Aí, agora, a gente entra nas séries de livros. Que eu não tenho total absoluta certeza se eu vou ler. Mas é uma vontade minha. E aí, eu vou jogar bem alto agora, tá? Tudo de fantasia, né? Vocês estão vendo que eu vou entrar numa ressaca literária esse ano? Vou ter que... Eu vou ter que, assim, ó. Pisar em ovos pra não entrar em ressaca literária. Eu quero tentar ler, se meu mood estiver bom, Senhor dos Anéis. Que está aqui. Eu tenho os três livros, nunca li. Estão aqui esperando minha vida acontecer. Pra eu poder ler, pra eu poder chegar nessa série. Não vou garantir que eu vou ler. Porque eu sei que Senhor dos Anéis é um pouco mais denso. E eu preciso estar muito no mood pra entrar nessa história. Eu quero fazer um trabalho muito bem feito também. Na hora que eu for fazer um vídeo e tudo mais. A outra é The Witcher. Que está ali em cima também. Que eu tenho o box dos oito livros. Oito? Oito livros. Porque eu quero assistir a série também. E eu quero fazer esse paralelo entre os dois. Os livros me parecem pequenos. Mas são oito. Então, assim, eu vou deixar esses... Mesmo, assim, a vida... Vou deixar a minha vida aí. E aí, se funcionar... Supimpa. Mas se não... Tudo bem. Fica pra ano que vem. E a última série que eu quero ler esse ano... Ai, tinha Renegados também. Eu queria... Eu vou ler esse daqui ainda. A próxima série que eu... Assim, se Deus me permitir. Eu quero, pelo menos, começar esse ano. Que é A Guerra dos Tronos. Eu tenho o primeiro livro aqui. Eu quero ler As Crônicas de Gelo e Fogo. O primeiro livro tá aqui. Eu tenho o terceiro também. Mas eu preciso comprar o resto. Eu quero muito ler. Porque já era uma vontade minha. Eu assisti Game of Thrones. Mas eu sei que tem muita coisa diferente também. O final vai ser diferente, né? Eu queria, na verdade, ter uma mensagem do George R. Martin. Eu queria ter uma mensagem dele. Eu queria que ele falasse assim... Ai, vou lançar o próximo livro tanto. Tipo, 2023. Eu queria ter essa mensagem dele pra eu poder começar os livros. Porque eu não queria começar, terminar e aí ficar esperando ele dar o ar da graça. Falando que vai lançar o livro final, entendeu? Mas eu acho que eu vou ter que começar a ler. Porque se eu for esperar a George R. Martin, é capaz de acontecer... Deus ou o livro. Se aconteceu alguma coisa com ele, eu não sei escrever esse livro, gente. Eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Tá, aliás, me deu uma vontade de ler agora, segurando ele. Ave Maria! Que letra pequena! Nossa, Deus me abençoe. Letra pequena, olha isso, gente. Não sei se dá pra ver o... Como é pequena. Olha o meu dedo perto da letra. O terceiro que eu tenho... Ele é menorzinho, ó, tá vendo? Não é grande igual o outro. Meu Deus! É muito pequena! Gente, se eu já sou mil, que eu vou ficar o quê? Cega lendo isso aqui. Ai, Deus ou livre. É muito pequena a letra. Parece a Bíblia isso aqui. Mas essas são as séries que eu quero ler esse ano. Deixa aqui nos comentários qual série que você já fechou, que você vai ler em 2022. Se você já começou ela. E qual é, tipo, uma série sonho, assim, que você quer muito ler, mas você não tá vendo espaço no seu cronograma pra começar a ler. Deixa aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau Tchau.